Olá meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando as compras do mês que foram realizadas entre eu e minha mãe. Como vocês sabem, eu estou fazendo as principais refeições lá na casa dela e para mim eu só comprei um lanche. Nós compramos apenas o que estávamos necessitando, tá pessoal? Então bora lá, já clica no gostei, se inscreve no canal e vamos ver a nossa compra do mês. Bom gente, então essas foram as compras. Ó, vou mostrar para vocês. Tanto eu como minha mãe compramos poucas coisas esse mês. Uma porque eu fui bem antes, né, para o atacadão e outra porque não estava necessitando de muita coisa. Então vamos lá, eu vou tentar mostrar aqui as compras para vocês. A maioria aqui vocês já viram o vlog, já viram o valor, né? Para quem não viu é só clicar nesse card aqui que você vai ver, tá bom? Mas o que eu lembrar eu posso estar falando para vocês. Vamos lá. Ó, eu comprei um iogurte desse daqui que minha mãe gosta para tomar de café da manhã. Betânia aqui, se eu não me engano, estava R$4,99. Já o Itambé estava R$1,79. Eu achei muito bom por ser uma marca boa, né? Leite condensado estava R$4,50, R$4,60. Aqui tem uma pimentinha. Foi bem baratinho essa pimentinha. Aqui tem bolachas, ó, de chocolate, morango. Aí tem futurinhos, traquinas, marilão, triunfo. Tem várias marcas, tá? Ó, gente, o xodô milho, o xodó, né? O flocão, era um flocão mais em conta. Ele estava R$1,49. Achei muito bom o valor. Aí eu peguei R$10, né? Conforme era a lista da minha mãe. Aqui tem molinho de tomate, manjericão e pizza. Este pizza deve ser uma delícia, hein, gente? Aí aqui, 10 cafés maratá, que saiu a R$4,99 cada um. Café torrado e moído. Minha mãe gosta muito dessa marca. Essa marca aqui, gente, se eu não me engano, ela é do... da região norte. Ah, ela tem em Sergipe e tem na Bahia. Maratá. Ah, é verdade, gente, ela é do Sergipe. É tanto que quando nós fomos para a nossa... comemorar, para a nossa boda de papel que a gente foi comemorar lá em Aracaju, a maioria das coisas era maratá justamente por ser de lá a fábrica. Aí aqui tem milho. Foram três latinhas. Eu lembro que esse azeite estava R$17,00 e pouco, dessa marca Córdoba. Ele é azeite de oliva extra virgem. Ele é um... um... azeite... ele é um azeite espanhol. Aqui tem alho. Olha só, R$13,15. Bastante alho. O alho aqui, gente, está custando, olha só, R$18,90. Foi comprado R$696,00 gramas. Aqui tem finhabre. Estava R$6,40. Esse aqui era bem mais barato. Goiabada estava R$4,59, se não me engano. Essa saradinha estava R$2,60. Suco diversos aqui, ó. Manga, graviola, limonada com abacaxi. Nossa, esse foi novo. Laranja com acerola, manga, abacaxi e uva. Aí, esse aqui é um creme, pra minha irmã finalizar o cabelo dela. Estava R$6,60. Uau, pra limpar mesa, bancada e tudo mais. Estava R$3,00 e pouco. Esse estava R$1,79, da IP. Esse é a Jax, estava R$6,60. Eu achei bem caro, mas ele deixa o cheirinho muito bom. Esponjinha estava R$0,89. Esse estava R$12,20. Diz que é um tamanho econômico. Esse estava R$6,60, que é um... Tipo um sifre, sabe? Ele é, na verdade, qual é o nome disso, gente? É... Sapólio. Ele é Sapólio. Esse daqui estava R$7,00 e pouco, dessa marca Tubarão, 5 litros. Esse estava R$15,00 e pouco, R$15,50. R$2,50, 2 kg de ticsã em P. E, por último, mas não menos importante... É... Qual o nome disso, gente? Tô muito cansada. É papel toalha, né? Estava R$2,00 e pouquinho. Então, eu vou colocar aqui, na tela, o valor final da compra da minha mãe. Vocês já viram, né? Mas eu vou mostrar novamente. Aí, eu quero que vocês me digam se nós conseguimos comprar muita coisa pelo valor. Compras como frutas, legumes, verduras, carnes, nós compramos em outros locais, tá bom, gente? Então, agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a compra, a minha compra. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui as minhas compras. Lembrando que as principais refeições eu tenho feito lá na casa da minha mãe, então eu comprei apenas alguns lanches. Vamos lá, então. Ó só, comprei aqui dois refrigerantes suquita de 2 litros. Esses refrigerantes aqui são por chá da revelação. Esse foi R$3,89, foi muito barato. Aí, comprei Guaraná Antártica, que foi R$4,99. Eu ia comprar dois Guaraná Antártica, mas meu esposo falou pra gente testar essa marca Santa Joana, que é de limão. Então, tem refrigerante de uva, limão e Guaraná. Aqui, eu comprei 2 litros de leite. Alguns itens aqui, pessoal, são para fazer o nosso creme de galinha, que será algo salgado aí para o chá revelação. Creme de galinha é tipo um caldo de frango, só que ele fica bem encorpado, bem cremoso. Aí, quem vai fazer é a minha sogra. É um prato super típico aqui do Nordeste, tá? Aí, precisa disso aqui. Amido de milha. Ela pediu só os ingredientes e ela vai fazer. Açúcar demerara foi R$3,95. Aqui são a proteína de soja, né, pessoal? Proteína vegetal. Meu esposo comprou 5 saquinhos. Os cachorros se deram super bem para comer junto com o arroz e a carninha deles. Aqui tem iogurte, que a gente gosta para tomar de café da manhã. Aqui foi tudo meu esposo que colocou, gente. Parece uma criança, olha só. Esses dois aqui eu peguei para mim, né, fiquei com vontade e ele pegou esses aqui para ele. Bolachinhas, ó, coisa de criança mesmo. Bolachinha para comer com requeijão, que eu adoro. Essas daqui são para ele. Torradinha, gosto bastante. Margarina. Milho. Ela pediu quatro latas de milho. Como eu tenho duas, aí, forma quatro. Isso aqui eu não costumo colocar na minha compra do mês, né, vocês sabem. Porém, ela pediu isso aqui, caldo galinha, dessa marca Marge, diz que tem 31% menos sódio. Eu não acredito nessas coisas, mas ela pediu para colocar lá no creme de galinha. Dois leites condensados. Aqui são bolachinhas, que eu comprei. E creme de leite. Requeijão. Betânia. Meu bebê está mexendo. Então, aqui foi, tipo, o mais grosso. E agora vamos para os produtos de limpeza. Então, pessoal, esse mês eu comprei apenas esses produtos de limpeza, só que nós estávamos necessitando mesmo. Papel higiênico tradicional. Água sanitária de dois litros. Esse estava R$2,89. Esse estava R$1,99, que é um cheirinho para passar pano na casa. Mês passado eu comprei de um litro. Aí eu ainda tenho 500. Não, eu comprei de dois litros. Aí eu ainda tenho um litro. Aí com mais 500ml dá para passar um mês. Aqui foi o meu esposo que pegou. Do Abov. Estou pegando esses detergentes, assim, um pouco mais simples. Eu até falei no vlog lá. Porque como eu estou fazendo as refeições na casa da minha mãe, a gente só come lanche aqui em casa. Um café da tarde, um café da manhã. Então eu sujo poucas louças comparado a quem trabalha, a quem está fazendo ali comida mesmo, gordura e tal. Por isso que eu tenho pegado detergente mais básico. Aí eu peguei esse daqui, ó, que estava R$1,15. Peguei quatro. Que é esponja para tomar banho. Sabonete Febo. Limão siciliano que eu adoro. Sabonete aqui para o esposo. Estava R$1,09 esse. Esse estava R$3,50. Achei bem bom o preço. Aí ele pegou blâmina, né, de barbear e escova de dente. Itens como sabão em pó, pasta de dente e outras coisas, gente, eu estou comprando muito no Amazon. Porque eu estou pegando muita promoção. Como agora nós somos Prime, nós temos frete gratuito. Então tudo que eu vejo lá, assim, que eu acho que está valendo a pena, eu compro. Agora eu vou colocar aqui o valor total. Aliás, eu vou mostrar a notinha para vocês, né? Lembrando que tem alguns itens, pessoal, que como pratinho descartável, colher descartável, copo descartável, várias coisinhas, confetes que eu peguei para o Chá Revelação. Então eu vou mostrar no vídeo das compras do Chá Revelação, beleza? Mas muitas coisas de lá foram compradas também no Atacadão. E aí tudo fechou, pessoal. Vamos lá. 208,47 reais. Então essa compra com mais algumas coisas, ó, carne moída. Eu comprei peito de frango também, que ela pediu, né, lá para o caldo de galinha, creme de galinha. Então tem algumas coisinhas aqui que vocês não viram. Então tudo fechou 208. Só a minha compra, tá? Da minha mãe fechou 200 e pouquinho. É isso então, meu povo. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Um beijão, tchau, tchau. Vou descansar que eu tô muito cansada. Até o próximo vídeo.